Todo personagem que quer me ver infeliz Que honra o meu troféu, mas não vê minha cicatriz Jello Beats, holla at me Fala rapaziada, beleza? Estamos chegando aqui num evento que tá rolando aqui no Sindicato Rural Eu e minha gata aqui, ó Sem graça que sou eu Não gosto dessas coisas de vídeo não, gente A gente vai ter que se acostumar, né, velho? Vamos ver como é que tá lá O retrovisor tá pintado de outra cor Eu mesmo gostei muito da cor É bonito, sabe? Mas Acho que o vermelho ainda me ganhou ainda É isso aí, estamos chegando lá Vamos ver se vão me barrar, né, mano? Ó, botaram as tendas dessa vez Cara, já tô aqui já Uai, Marquinhos, vai entrar não, viado? Não, então eu ingresso errado pra nós Como assim? Eu solto a iotí Ele botou um negócio que eu pra ele Uai Galera do evento aqui Não Ó meu filho aí, ó, esse aqui é meu filho O cara aqui Oi, filho Tudo bom, filho? Cegadão Alimento porque... Ah E tem um carro bonito Tem um carro bonito É um carro bonito 200 conto Eu vou falar com o meu chefe aqui Vou ver com ele Vê quanto é que ele faz E aí, meu chefe E aí, como é que vai fazer pro menino aqui? É isso aí Ó o campeão aí O que ganhou é o chaveiro É nóis E aí, mano? Você desceu de poço Só pra ouvir o chaveiro Ou pra prestigiar o evento? Ah, com dois É com dois, né? É isso aí, ó Campeão aí Com o sorteio do chaveiro Vamos ver É nóis Em breve, novo sorteio, galera Tamo junto Valeu Curte lá, comenta e compartilha É É isso aí Ó o carro do meu parceiro Gabriel Aqui de Porto Nacional Vem pra prestigiar o evento aqui Dei tá junto O cara queria me ver Mas nunca era vazio Aê Aê, meu filho Olha esse cara aqui, ó Tá em todas O sindicato rural a partir O sindicato rural a partir Aê O que é isso? O que é isso? De prazer e de segundas intenções A gente vai andar de carruagem Com aqueles que vão lá em Dubai Um lá no outro dia Na ressaca do carro Salve rapaziada, beleza? Finalizando aqui o rolê aqui, tá ligado? E tô indo aqui pra casa aqui O rolê foi insano Passei lá no No encontro lá Dei um rolê, tá ligado? Deixei a mina em casa E é isso aí galera Muito obrigado mesmo Se você é inscrito no canal Curte esse vídeo Compartilha É muito importante Para o crescimento do canal E se inscreva também no canal E eu quero fazer mais vídeos assim Nesse formato E é isso aí galera Tomo junto É nóis Interessado Tem chaveiro pra mapermes aí Não pode esquecer Tchau